Hoje eu fiz diferente Tô com saudade, ai que maldade, pura sacanagem, muita sacanagem O meu lençol tá viciado no teu corpo, o jeito que eu sinto eu sei que te deixo louco Tô com saudade, ai que maldade, muita sacanagem, pura sacanagem Sentimento, rodinho, rodinho, rodinho Hoje eu fiz diferente, luzinha vermelha no teto pra você dançar A gente acende e deixa a fumaça dar o clima pra gente ficar Só nós, a sorte, sem mais, quer mais O meu lençol tá viciado no teu corpo, o jeito que cê senta, nossa, como eu fico louco Tô com saudade, ai que maldade, pura sacanagem, muita sacanagem O meu lençol tá viciado no teu corpo, o jeito que eu sinto eu sei que te deixo louco Tô com saudade, ai que maldade, muita sacanagem, pura sacanagem O meu lençol tá viciado no teu corpo, o jeito que cê senta, nossa, como eu fico louco Tô com saudade, ai que maldade, muita sacanagem, pura sacanagem Tchau, 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 tchau Amém.